Música A Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais esteve em alguns lugares que enfrentam problemas em Santa Maria A visita dos vereadores foi acompanhada por um representante da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Todos nós sabemos que isso não é uma coisa de agora, desse governo agora Isso é uma coisa que vem de tempo, que não houve um estudo Infelizmente as construções e a própria população não cuidam Existem várias obras que estão acontecendo ao redor daqui Mas nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer aquilo que nós comprometemos a fazer Que é pedir dentro de duas semanas trazer o pessoal aqui Botar a empresa de Exburgo aqui para tentar solucionar esse problema E verificar o que as empresas ou outras estão fazendo errado Que está causando esse problema para cá Os moradores da Rua Lima, da Avenida Oi Pavão e do Distrito de Arroio Lobato Cobraram soluções por parte dos parlamentares Que estas visitas não resultem simplesmente em tomar conhecimento também Mas que resultem em questões práticas de solução dos problemas E aí nós temos desde a pavimentação, que é muito precária Que na gestão anterior, ainda do Schirmer Foi assumido o compromisso que após a implementação do esgoto através da Corsã Eles estariam fazendo toda a pavimentação das ruas aqui do bairro Que até agora não ocorreu Além disso, nós temos um sério problema de enxurradas Sempre que há chuva forte, dá enxurrada no nosso bairro Por conta da água que vem de outros bairros E ainda agora mais com a obra da duplicação da BR Vem muito mais água para cá E que resultou principalmente nessa última chuva forte Uma inundação em várias casas aqui do bairro É um momento que a gente tem de mostrar os estragos que as últimas chuvas têm feito na região Onde a gente pode observar ao fundo aqui a forma como ficou o rio Todos os estragos, trazendo pedras para dentro das propriedades Impedindo que o pessoal consiga escoar sua produção, sua safra O pessoal que trabalha com gado também tem dificuldade de trazer, transportar os animais O problema aqui é estrada, porque a agricultura quer estrada E nós não temos saída aqui, nós queremos estrada Ou ponte, ou laje, não sei como é que eles querem fazer Para resolver o problema da comunidade É isso que a gente precisa A gente não precisa mais que isso A gente pede o que precisa É isso que a comunidade deseja da prefeitura A prefeitura, o governo de estado, não sei quem Mas é para quem compete que faça isso para nós aqui Nós fiquemos muito agradecidos por isso Como eles são representantes do povo, eu creio que eles vão ter que Se não resolver o problema, pelo menos dar andamento numa solução Porque o povo aqui já não aguenta mais essa situação Aqui choveu, o povo fica ilhado É veículo pifando, é veículo atolando Agora em plena safra, os agricultores produzem lá em cima Não tem como tirar, levar até a cidade sua produção Então eles estão revoltados com isso Porque esse é o incentivo que estão dando ao pequeno agricultor A economia familiar Onde é que vai escoar a agricultura se não tem estrada, se não tem ponte E esse problema aqui já se arrasta há mais de anos Isso aqui está faltando força política Se não existe recursos, vamos procurar recursos em outros órgãos Como eu dei a ideia para o vereador Isso aqui não dá para investir com recursos do turismo Aqui pode ter verba do turismo, pode ter a secretaria da agricultura E pode ter a secretaria de obras Então quer dizer, vamos juntar três secretarias e vamos investir aqui O presidente da comissão comenta sobre a importância da visita de campo E fala sobre as principais dificuldades encontradas Arroio Grande é um distrito que mais sofre com os problemas de pontes Nós estamos hoje aqui na localidade do Arroio Lobato Onde o rio corta três vezes a mesma estrada E há dois pontos que estão interditados As pontes caíram com as últimas chuvas E a comunidade está realmente iliadas, dá para se dizer O pessoal que está produzindo sua safra não tem como escoar a produção Então nós estamos com a nossa comissão de políticas públicas e assuntos distritais Fazendo este levantamento Ir até onde está o problema Para que a gente possa levar ao órgão competente as secretarias Seja ela do desenvolvimento rural, secretaria de obras Pedindo uma atenção através desta comissão para estes moradores Tivemos outros pontos da cidade que sofrem também com a questão dos alagamentos Este é um assunto que a gente tem que tratar também como prioridade A gente sabe que são grandes os problemas de Santa Maria hoje Mas tem coisas que a gente não tem como esperar